Olá pessoal, agora é hora de central do telespectador aqui no Hoje Sábado. E na semana passada nós exibimos um programa que falou sobre felicidade no asilo. E olha, teve uma repercussão enorme nas nossas redes sociais e inclusive gerou uma reação que eu fiquei muito feliz em saber. Coloca a foto da Carla Regina Santos. Olha a Carla, gente, ela é de Aracatuba, ela assistiu ao nosso programa no sábado passado e no domingo ela reuniu a galerinha e foi no asilo fazer uma visita aos idosos. Ela tirou algumas fotos, olha só o que ela enviou pra gente na nossa fanpage. Os idosos ficaram super felizes, a galerinha que foi também ficou feliz e isso deixou toda a nossa produção do Hoje Sábado pra lá de contente. Olha, muito obrigado por enviar as fotos pra gente, viu cara? Um beijão pra você. Inclusive serve de inspiração pra todo mundo que tá assistindo ao Hoje Sábado agora. Você pode fazer uma visita no asilo mais próximo da sua casa, vai fazer muito bem pra você e vai fazer muito bem para os idosos. Se você for de Aracatuba e quiser conhecer o Lar da Veliz, onde nós fomos na semana passada, fica na rua Aviação 1782. Tem o telefone que é o 3636-0999. Serve pra fazer doações também, porque eles sempre estão precisando de mantimento, de material de limpeza e muitas outras coisas. Vai ser bom pra você e vai ser bom para os idosos. E olha, tem um recadinho antes de encerrar o Hoje Sábado. Nós ficamos dois anos e meio no ar, foram 120 edições, mas a história do Hoje Sábado termina hoje. A gente fica muito feliz de ter levado toda essa alegria por muitos meses até a sua casa, mas chegamos à última edição do programa. Mentira! Primeiro de abril, pelo amor de Deus, eu preciso continuar trabalhando e levando alegria pra todo mundo. A gente volta na semana que vem, uma hora da tarde, aqui no SBT em Tê de Ouro. Uma ótima semana pra você!